É um saítinho aí, gente Fala sério É um saítinho aí, gente Saiu e desconectou aí Não sei o que houve Mas nós estamos aqui de volta É um saítinho aí, gente Luz das estrelas, laço do infinito Gosto tanto dela, sim A rosa, a amarela, a voz e todo grito Gosto tanto dela, sim Esse bênção desmedido, amor Vai além de sede que vou Vai além de onde eu vou Passa mais além do céu Viva a filha, traço do arquiteto Gosto tanto dela, sim Compartilha aí, ósseo Compartilha aí, ósseo Gosto de filha, música de preto Gosto tanto dela, sim Essa despensura de paixão Ela cura no coração Minha forte do Iguaçu Por um supermissuro Dos sentimentos Esse bênção desmedido, amor Vai além de sede que vou Vai além de onde eu vou Todo que sou, minha dor, minha minha Tempo novo Mas é tão se morrer É se parar de lembrar Nunca esquecer Se tivesse em pensar Uma pra dar, eu daria Isso pra mim é viver Ei Fabiane, você demorou Fabiane Brito Beleza, minha amiga E aí, Alção Grande Alça Vamos compartilhar aí, gente Vamos compartilhar É só apertar o dedinho, só Só uma vezinha, só Ajuda aí Céu de Brasília Traço do arquiteto Gosto tanto dela, sim Valeu, Valquim, meu amigo Eu gosto de filha Música de preto Gosto tanto dela, sim Essa desmesura de paixão É loucura do coração Minha forte do Iguaçu Gosto também, mas o mundo Sei de medo E se penso Desmedido amor Paga lente, seja o que for Paga lente, onde eu vou Que só minha dor Minha linha Dei pra dor Mas é tão se morrendo assim Antes de lembrar Nunca esquecer Bora, socorro Se eu tivesse mãos Uma pra dar E daria Isso pra mim É viver A live caiu A live caiu Estragou, né? A mim 70 em tantas Caiu a live Compartilha aí, pessoal Compartilha aí Compartilha aí, Robertão É viver 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 Eu acabei de cantar E cortou a live Mas vou cantar de novo Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Mr. Robertão Mr. Robertão Ladies and gentlemen Mr. Albertão Compartilha aí, gente Compartilha aí, gente Eu acabei de cantar de novo Eu acabei de cantar de novo O que 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 eu acabei de cantar de novo Closed the door And left me blind By the light Don't let the sun Go down on me Although I search myself There's always someone else I see I just ignore a fragment of my life To undo free Oh But losing everything Is letting sun go down on me Compartilhando Compartilhando, por favor Por favor Please I can find On a grinder Every line The zimmy walls And see the way I feel Bora compartilhar, Fabiana Bora compartilhar, Fabiana Don't discover me Don't discover me Maybe not Just because I think I need your heart I need your heart But just because I have They need love To help them heal Oh Don't let the sun Don't let the sun Go down on me Although I search myself There's always someone else I see I'm just going to I'm just going to Frappin' all The line To let me Free Oh And lose everything It's like the sun Coming down on me Come on baby Come on baby Come on baby Don't let the sun Go down on me Though I don't Though I don't As such myself There's always someone else I see I'm just going to Frappin' all of my life To let the sun Baby Baby And lose everything It's like the sun Going down on me Compartilha aí Compartilha aí Compartilha aí Cida Compartilha aí Cida Maria Aparecida Bora Betão É isso aí pessoal Valeu Obrigado O show continua Gente Patrocinadores Aqui Nosso amigo Argileu Lá do Macetão Supermercados Januário Maia Nosso amigo Advogado Januário Maia Meu amigo Leandro Lá do Rio de Janeiro Meu amigo Júlio Sigmoto Lá do M. Sigmoto Zerduras Ibiruna Ibiruna São Paulo Nosso amigo Maxwell Da Auto Max Multimarcas Centro de Veículos Com parceria Lá com nosso amigo Fabrício Veículos Lá de frente A rodoviária De Lanuc E quem mais Por aqui Jamile Jamile Lanches Nosso amigo Jefferson Obrigado Obrigado aí pessoal Pessoal Padrocinador E essa música vai para o nosso amigo lá da FM Lá de Arraial da Ajuda né Nosso amigo Roberto que pediu essa música aqui A live tinha caído né Mas vamos cantar ali então Vamos cantar de novo A live A live A live A live A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL SELEMRIattend BASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL PESA 2 quería Pelo preço de um É, o lanche do homem É de lascar o cano, hein Hum E aí, vamos cantar mais uma? Hum, mais umas, né É, o que que eu vou cantar? Hum, essa aqui, essa aqui The mood changing To try and please me You never let me down before Hum Don't imagine You're too familiar And I don't see you anymore I would not leave you In times of trouble You never could have got this spot Do-do-do-do-do And the good times Or this hell I'm taking bad times I'll take you just The way you are Don't go trying Some new fashion Don't change the color of your hair Do-do-do-do-do-do You always have my Unspoken fashion How do I mind Not so soon to care I don't want Clever Conversation I never went to work at all Do-do-do-do-do-do I just want someone That I can talk to I want to just Do what you want I need to know I need to know that people Always live What about that land? Is able to Someone that I never What about that land? I want to prove it Say do you believe in me The way that I believe in you I said I love you And it's forever And as I promise from then on Do-do-do-do-do-do-do-do You always couldn't love you Any better I love you Just the way you are Compartilha aí pessoal Compartilha aí que fica ó Compartilhando, aumentando Aumentando a live Compartilha aí pessoal Só paz I don't want clever Compositions I never went to work at all Do-do-do-do-do-do I just want someone That I can talk to I want to just Do what you want Mais uma pra vocês Agora Fafinha Compartilha aí Fafinha Já trancei com filhos e paredes pintadas Ninguém sabe o que aconteceu É que o melo se jogou Na janela do quinto andar Nada é fácil de entender Eu sou o vento lá fora Eu sou o vento lá fora Quero calor Vou fugir de casa Vou fugir de casa Eu sou o vento aqui Com vocês Estou com medo Tive um pesadelo Só vou voltar Depois das três Meu filho vai ter Nome de santo Quero nome mais bonito Pedra se jogando Pedra se jogando As pessoas Como se não O momento De amanhã Porque se você parar Pra pensar A metade não Acerra E diga Por que que o céu é azul Me explica a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam Tão dó de mim Eu moro com a minha mãe Eu moro com a minha mãe Mas meu pai Vem me visitar Eu moro na rua Não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Que nem me lembro mais Eu moro com meus pais Eu moro com a minha mãe Porque se você parar Pra pensar A metade não Me afastar Sou uma boca A água Sou um pucão de areia Você me diz que seus pais Não entende Mas você não entende Seus pais Por tudo E se é absurdo São crianças Com você O que você vai ser Quando você crescer O que você vai ser Tô vendo a parada, ninguém consegue entender Chegando na balada, outros param pra me ver Tudo dando certo, mas eu tô esperto Eu posso botar tudo a perder Sempre tem aquela pessoa especial Quem fica na tela sabe o que aconteceu E mexe comigo, isso é o comigo Não quer ver que legal Com medo de vontade de te agarrar Sem poder voar no superfá Com medo de se montar, ninguém pode saber Você é o que tem que fazer Digo é, não vou fugir de mim com você Digo é, não vou fugir de mim com você Se você quer, sabe o que vai acontecer Porque a gente pode, depois a gente quer Digo é, não vou fugir de mim com você Digo é, não vou fugir de mim com você Se você quer, sabe o que vai acontecer Digo é, não vou fugir de mim com você Digo é, não vou fugir de mim com você Digo é, não vou fugir de mim com você Digo é, não vou fugir de mim com você Digo é, não vou fugir de mim com você Digo é, não vou fugir de mim com você Digo é, não vou fugir de mim com você Digo é, não vou fugir de mim com você Digo é, não vou fugir de mim com você Digo é, não vou fugir de mim com você Eu sou a espécie, eu vou pegar o meu Talvez sou a espécie, eu vou mexer comigo Isso é um perigo, tô falando agora que eu vi que legal Correndo de vontade, eu tenho que agarrar Se for derrotar a nossa roupa Muita gente se contra, ninguém pode saber Eu sempre sei, quem deve fazer o quê? Eu vou fugir de dinheiro, não vou ser o jeito que eu quero Eu vou fugir de dinheiro, não vou ser sempre cercado Sabe o que vai acontecer, ninguém pode ver Quando a gente tem que comer, eu vou fugir de dinheiro com você O jeito é, dá uma compartilhadinha aí com você Compartilha aí, compartilha aí, Neide Compartilha aí, Cris O jeito é, dá uma fugidinha com você O jeito é, dá uma fugida com você Se você quer, sabe o que vai acontecer Quando a gente tem que comer, eu vou fugir de dinheiro com você O jeito é, dá uma fugida com você Vai Washington, compartilha aí, Washington Compartilha aí, Washington Eu vou fugir de dinheiro com você O jeito é, dá uma fugida com você Se você quer Meu amigo Washington Meu amigo Washington Tá lá em São Francisco da Califórnia Meu amigo Quanto tempo, hein, Washington Compartilha aí, compartilha aí com o dedinho assim Com o dedinho assim Compartilha aí, Washington Compartilha aí, Cris Compartilha aí, galera É, tá que tá, hein É, você tá aí Só curtindo, é, Washington Botando a pega Ai, miséria Foi bonito, foi Foi, três, foi Pertateiro, mais sincero Sei que fui capaz Fiz até demais Te quis Luta, cheio Também Te mostrei Que meu amor Foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Hoje Olha a rocha de paixão Foi bonito, foi Foi intenso, foi Verdadeiro, mas sincero Sei que fui capaz Fiz até demais Te quis Nunca achei Te amei Te mostrei Que meu amor Põe o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei Viver a falta de você Saudade de você Saudade de você Nem que me cortava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei Viver a falta Compartilha aí, Marcel Compartilha aí, Maxwell Compartilha aí, Maxwell Me cortava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei Viver a falta de você Saudade de você Saudade de você E que me cortava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Compartilha aí, Maxwell Começa a compartilhar, Maxwell Vamos lá, Maxwell Me cortava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Valeu, Adelaide Adelaide Compartilha aí pra nós, Adelaide Pra ajudar a divulgar Por favor, meu bem É isso aí Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo Procurando Mas foi justamente No sonho que ele me falou Às vezes você me pergunta Por que que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me caspe, me beija Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a força Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou Eu vou Eu vou E tal das implants Eu sou o sacrifício Eu sou o seu sacrifício A placa de contra-mão Eu sou o sangue no olhar do vampiro E as louras de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o todo e o nada Vamos compartilhar, vamos compartilhar, Marcel Por que você me pergunta Perguntas não vão lhe mostrar Eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bobo ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Nas telhas eu sou o telhado A pesca do pescador A letra A tem o nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Dos pés e partes do mundo Eu sou a mão do garrasco Eu sou o raso do lago Eu sou o raso do lago Eu sou o raso do lago Eu sou a mosca da sopa E o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cerneira da visão Mas eu sou o amargo da linda A mãe, o pai e o amor O filho que ainda não veio O início O fim Eu sou o início O fim Eu sou o início O fim Eu sou o fim Eu sou o fim Eu sou o fim Eu sou o fim Valeu galera Vamos aqui aos patrocinadores Supermercado Macedão Macedão Supermercados Do meu amigo Agileu Meu amigo Januário Maia Meu amigo Januário Janu Meu amigo Léo Landro Lá do Rio de Janeiro Léo Meu amigo Júlio Japonês Suki Moto Verduras Da Gbiona São Paulo Meu amigo Maxwell Auto Max Multimarcas Financiamento de carros Parceria com o Fabrício Veículos Aqui em frente A rodoviária de Nanook Telefone 9135 1148 E aí Também Nosso amigo Jefferson Jambelis Lanches O melhor sanduba Da cidade É isso aí galera E o show Continua Vamos aqui Um ano e 60 Vamos nessa Um ano e 60 Um ano e 60 E é só, 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 só E o rain is out E o day I know É shinin' now Like water I will know Everywhere I see In the rain I will know Heavy weather's in the rain It coming down On a sunny day Yesterday and days before The sun is cold And rain is hot I know It's been a wave All my time To forever know It's yours No, this ain't The mess is low I know And it can't stop I wanna run I wanna know Everywhere I see In the rain I wanna know Everywhere I see In the rain And coming down On a sunny day I wanna know Everywhere I see In the rain Valeu, valeu, Marcelo I wanna know Everywhere I see In the rain Compartilha aí, Marcelo It coming down On a sunny day Marcelo Compartilha aí, Marcelo Compartilha pra sua galera Aí, Marcelo Quint The Night Enchantiban V deals In the rain I want to be They don't Along with the rain Valeu, Lúcia. 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 Que é louco e tão sério E selvagem Selvagem E selvagem Em mim já o sol e o sol manhã tão dulcina A tempestade que chega é dar fogo em seus olhos Castanho Então me abraça forte E me diz na sua vez que já estamos Diz antes de tudo Somos nosso próprio Deus Somos nosso próprio Deus Somos nosso próprio Deus Não tenho o meu O escuro Mas deixe as luzes acesar Agora O que foi escondido? O que se escondeu? O que foi prometido? Ninguém prometeu Nem foi o tempo perdido Somos tão jovens O que se escondeu? O que se escondeu? O que se escondeu? Valeu, Marcelo A manga rosa que era o que ouve-se surto Era uma duça curtinho do ar Já pode calma teu olhar no futuro Beijo na rosto e um gajá É língua assim, é carne, é língua junto Sabeja doce, doce neve Vem da morena, fruta e beijo, tem morena e calentinha Na caniana, beijo de suca Vem da morena, fruta e beijo, tem morena e calentinha Na caniana, beijo de suca Morena tão pequena, eu quero te usar pouco Compartilha, Marcos! Marcos Souza! Compartilha aí, Marcos! Compartilha com o dedinho, Marcos! A manga rosa que era o que ouve-se surto Era uma duça curtinho do ar Já pode calma teu olhar no futuro Beijo na rosto e um gajá É língua assim, é carne e nem gajá Sabeja doce, doce neve, doce neve Vem da morena, fruta e beijo, tem morena e calentinha Na caniana, beijo de suca Vem da morena, fruta e beijo, tem morena e calentinha Na caniana, beijo de suca Morena tão pequena, eu quero te usar pouco Compartilha aí, Marcão! Compartilha, Marcos! Marca seus amigos aí, Marcos! 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 A Manga Rosa 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 Estou passando a esperar que você me carregue Quando o dia de manhã pode estar a gente aqui Vamos surgir Isso aí! Um, dois, três, quatro 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Oh, muito bom. E aí me faz, sofrer faz que me mata se não mata fere vai sem me dizer na casa da paixão sai quando vem quer traz uma praga e me afaga a pele crescer no ar pra iluminar as trevas contas da paixão eu quis botar contra o poder do amor cair nos pés do vencedor para ser um serviço para ser um serviço ao que o seu trai mas eu estou tão feliz que o amor atrai bio o pro importante Pai, quanto querer, cabe meu coração Pai, me faz sofrer, faz bem, mata, se não mata, fere Pai, vai, sem me dizer, na casa da paixão Pai, quanto bem quer, traz uma praga e me afaga as peles Crescer no ar, pra iluminar as trevas fortes da paixão Eu quis voltar, com o nosso poder, com o amor Caí nos pés do vencedor, para ser um serviço Crescer no nosso amor Caí, mas eu tô tão feliz, que o amor atrai Amém. 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 Acredite no final. Amém. 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 Chega de fingir. Eu não tenho nada a esconder agora pra bater. Eu não tomei aqui Eu não tomei aqui Por que dizer eu quero ser feliz E eu viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar na mão da minha Eu amo Deixe o tempo se arrastar Sem fim Meu amor Não há mal Nem um gostão Mas sim Oh meu bem Aprendi de ir no final Feliz Meu amor Meu amor Pode me abraçar sem medo Pode encostar na mão da minha Meu amor Meu Deus Aprendi de ir no final Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Luciana Rodrigues Vira Compartilha aí, Lu Compartilha aí, Lu Cantador A saideira Valeu, gente A saideira Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí